e já colamos aqui quatro papelões para fazer a boca dele então o que falta é pintar por dentro da boca com a cor da pele e outra fazer os dentes assim em forma de triângulo e colar a boca com cola você você a massa ou umas folhinhas pequenas em forma de triângulo bem afiado assim depois cola os pedacinhos na boca você coloca tecido para poder para poder colar por dentro a boca do tubarão é levada mais pra dentro não por fora como os répteis como os dinossauros os crocodilos que deixam a mandíbula mais para fora que aparece mais que é mais arredondada então a mandíbula do tubarão fica pra dentro e aí abre fecha fica pra dentro e esconde muito bem os dentes para que eles não apareçam sim gente ficam bem escondido do tubarão